Salve gente, tranquilo, eu sou o Drank e rapaziada, estou num novo jogo de Black Clover no Roblox Que que acontece mano, eu peguei uma raça muito foda e gente, eu tô aqui no Black Grimory, tá ligado? O nome desse jogo é isso e já começando, eu nunca assisti Black Clover, eu assisti dois episódios e não gostei, não assisti mais Mas, mano, eu tô com vontade de assistir porque eu tava vendo o vídeo do Breno e ele falou que assistiu até o quarto episódio Tipo, depois do quarto ficar bom, então eu tenho muita vontade de assistir agora, tá ligado? Não, gente, eu tô aqui com um amigo hypão, e aí hype? Amigo é uma palavra muito forte Nossa, você não lembra meu amigo não, mano? Negativo Negativo? Você é soldado? O que que é? Negativo? Positivo? Mas enfim, hype Pode ver aí, eu sou o bruxo Você é o bruxo, fala, tá em Harry Potter Hype, mano, você já assistiu o Black Clover, né? Já É bom? Mano, é muito bom, é muito bom, eu gostei desde o primeiro episódio Nossa Senhora, como é que você aguentou ver o Asta gritando igual um louco? Nossa Senhora Mano, o que que foi isso? O que? Mano, você estourou o microfone de um jeito que você não tá escrito Mas beleza, gente, o que que acontece? Se você não me engano esse jogo aqui, eu não manjo nada Então por isso eu chamei o amigo Hype, porque ele vai me ajudar a jogar esse jogo novo, né? Então, gente, deixa aquele likezão, se inscreve aqui embaixo que ajuda muito, fechou? Então, o que que acontece? Pra você que não sabe, eu tenho uma loja no Roblox, onde eu venho algumas roupinhas Que estão naquele naipão, né, Hype? Daquele jeito que nós sabemos, naquela pegada A gente já começa aqui, ó Inventar, tipo, falar com esse padre aqui e tal Porque, tipo, é Beleza, a gente tem uma nova missão, eu ganhei um machado Porque esse machado aqui eu faço o que? Mano, você vai quebrar as madeiras Só isso? É sério? Só, é só isso, mas calma Você vai fazer isso até o level 30 Nossa Senhora Não, mas calma, calma, você vai ver Que é bem rápido o seu pai aqui nesse jogo Tá, e outra coisa Quero saber a coisa mais importante Pra você que não sabe, rapaziada Black Clover é um anime de magia Ou seja, cada magia se chama no jogo No anime Grimório Tá ligado? Que se chama Grimório Então, tipo assim, pra mim conseguir um Grimório Como é que eu consigo? Como é que eu... O que eu tenho que fazer? Mano, você vai ter que ir lá na torre Vapt, mano Só que, tipo, não agora Tem que ter um certo level É, eu já bati nas madeiras e não foi não, mano Você tá batendo errado Tem que quebrar desse jeito, mano Tem que ficar um pouquinho longe, pá Tá ligado? Tem uma tática, mano Ah, foi Beleza, concluída E agora eu faço o que? Falo com ele de novo? É, você fala com ele de novo Beleza E pá Até você pegar o level 30 Quando você pegar o level 30 Você já vai estar podendo ir pra outra quest Tá, eu tô level 12 Calma Ah, tem um jeitinho, né? Grudado não Beleza É, a gente... A gente conseguiu até uns pontinhos aqui na estatística, tá ligado? Bom, acabamos Beleza, level 18, hype Pegamos level 30 Tá, e agora? Não, agora você me segue, né, mano? Tá, tem como correr nesse jogo? Ah, eu quero conseguir uma vassoura dessa Como é que eu consigo? Mano, você empresta o Grimório Tá, vamos lá E eu consigo o Grimório já? Como é que é? Mano, é só o level 80 pra cima, tá ligado? Faz o seguinte, faz o seguinte, meu Dunk Eu esqueci de te falar um negócio Tem ali no lado das estatísticas e pá Ah, verdade Eu consegui aqui em pontos 29 pontos Eu upo o quê? Saúde, força ou velocidade? Mano, upa força e saúde Se você for upar velocidade Eu upa 5 pontos Porque não é... Bom aqui no jogo, tá ligado? Ah, eu vou upar aqui então 6 Beleza O resto eu upo aqui então No jogo, tá ligado? Agora, tipo, o meu objetivo seria pegar um Grimório Mas como o hype disse, é level 80, véi Tá ligado? Rapidão, é rápido Não, é sério Eu prometo O quê? Você vai conseguir pegar ainda nesse vídeo Sério? Aham Tá, vai Ó, faz o seguinte Você vai estar vindo aqui Hum, vai estar pegando essa Crash Pegando essa Crash, mano É bem simples Você vai ganhar um balde Você vai andar lá no poço Vai pegar água Vai voltar aqui Meu Deus, sério isso? E vai pegar pra ela É E cadê o poço? Tá aqui, ó Ah, achei, achei, achei O poço Nessa reta aqui Então, eu tenho que ficar fazendo isso Até eu chegar no level bom, né? Mano, vamos fazer a primeira vez Pra gente ver se é muito demorado E depois eu faço um Resting Off, né, mano? Pra não ficar ocupando muito tempo, né? Então É, então Beleza Eu consegui aqui, então Tô carregando, mano A animação do jogo é bonitinha, tá ligado? Não vou negar E é o jogo mais simples que tem É, porque os dois jogos que tem um jogando mais ultimamente É esse aqui O Black Grimory e o Project Clover 2, né? Então, tipo Não, o Project Clover 2 é, não sou recentemente O que tá O que o pessoal mais tá jogando É esse É o Black Grimory, tá ligado? E é bem fácil de upar, né, mano? Tu level 40 já, mano? Então E daí é o Clover Kingdom É, então Também é um O que o pessoal tá jogando E tipo, agora são duas horas da manhã E tem 1600 pessoas jogando esse Black Grimory, tá ligado? Ou seja, mano Muita gente Mas enfim Vamos continuar nossas missõezinhas aqui Naquele jeito Enfim, rapaziada Tô aqui level 54 Agora que a gente já fez essa missão do Baldi, tá ligado? Hype Agora você falou que a gente já leva 50 Pronto E agora? Beleza Agora você vai Mano Folha e batata É isso Meu Deus Tá, eu falo com quem agora? É, tem que vir aqui, ó Ah, com aquele limpezei que tá ali no meio Entendeu? Daí é VAP É só você aí fazendo isso São quantas? Mano, eu não sei Acho que são 5 que você tem que fazer Nossa Foi mais de 5 já? Deixa eu ver Caraca Aí, foi Nossa, foi pro level 60 Então, é muito bom Comecei até pra mim fazer essa missão Nossa, isso aqui vai ser muito bom Gente Tô level 99 Como vocês tão vendo, tá ligado? É bem fácil upar mesmo E mano, última folha Agora E pay Ué, não foi? Acho que é agora Mano, calma aí Hype Tô level 90 Aí Level 103 Se você tem qual level? Mano, eu tô 120, velho Tá quase o meu level Então, não Mas eu não vou upar mais que isso, não Você não precisa ficar upando, não Hype Agora eu quero saber como que consegue Grimora Porque você falou que era level 80, né? Então, level 100 Não Eu não sei se é level 80 mesmo Você pode conseguir até antes Eu não sei Mas eu Foi o level que eu peguei Então, eu recomendo Dei você level 80 Beleza, eu tô aqui Ah, minha estatística aumentou Eu tenho 73 pontos Eita, pega Vou botar aqui 20 em força 20 em saúde E vou pôr aqui, sei lá 10 em velocidade É, pode pôr Mas não compensa muito, não Mas é só pra você dar um pouquinho mais rápido, né? E pelo amor de Deus O game merece Então Então, que beleza Eu tenho aqui mais 10 Eu vou botar 10 pontos aqui em força Sobrou 9 Eu boto aqui em saúde Então, ficou 5.1 de saúde 5.3 de força E 20 de velocidade, mano Enfim, rapaziada A gente acabou aqui de upar nossas estatísticas Então, Hype, vamos lá Bora, bora, bora É aqui nessa reta aqui? É, sim, sim Beleza, então a gente entra nesse portal É um portal isso aqui, né? A gente entra nesse portal É, um portalzinho aqui Entra aqui de Cree Beleza, entrei E, mano, a gente vai ver Qual o IC O nosso A gente já teve azar e sorte A gente já teve azar e sorte Por quê? É Porque A torre dos Grimoros já abriu Tá Enfim, gente Abriu aqui Aí, agora sim Hype Mano Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Nem precisa falar com esse cara aí Só fala raridade Tá E eu vou ver Como é que eu faço, então, agora? Tá aqui, ó Tá escrito aqui em cima Eu sou o único que vai te dar Grimoros Mano, pra mim não Aqui em cima, ó Pra mim Tá assim, ó Ah, tá Beleza E agora? Agora levante seus braços e pegue E aí você vai levantar os braços Incomum Eita, é bom Puts Vamos ver, vamos ver, vamos ver E o do zumbi? É É horrível Sério? Tem como trocar? Quantos que é? Quantos Robux que é? Mano, ó É Deixa eu ver aqui Se o Robux que é Mano É 95 Robux, véi Mano, deixa quieto Bom, eu consigo voar agora, né? Vamos fazer um PVP? Tipo Bora, bora, bora Eu consigo fazer PVP Agora eu tenho essa vassoura, né? Nossa, mas vamos ver, né? Deixa eu ver Aí Aí, ó Vamos aqui Puxa Ah, tá Porque você entrou lá Daí você volta pra ir É meio que um bugzinho Tá Aí Hype, não consigo andar não, véi É espaço Tem que tirar espaço Ah, beleza Tô aqui Aí, ó Viu? Vai Vamos lá 3, 2, 1 e Valeu Beleza Eu não sei Usar os poderes Eita Mano, também Também não sei não, véi Aí Aí Você spawn zumbi Que eu tô ligado Você spawn zumbi Daí você manda Eles atacar com os outros poderes É Que outros poderes que eu não tenho? Não sei se eu tenho só um Mira em mim, ó Deixa eu ver Deixa eu ver aí, ó Mira aí Ah, entendi Dá dano? Mano, dá dano Tá, então Vamos fazer de novo, então Vamos ver É, vai ter que ser isso Isso não te bate, não? Deixa eu ver Se eu consigo te bater Ué, não tá dando dano Puxa, que doideira Eu tava dando milão? Não sei como é que faz pra dar dano nesse jogo, véi Se liga, pá Hum, acho que deve ter um level E se eu não tá nele Mano, eu sou level 100 Tá ligado? Aí Então Me prendeu, mas tipo Não tá dando dano É, então Que bugado Não sei o que tem que fazer, tá ligado? Mas Acabou de convencer que não dá pra tirar fé com você Ah, deve ser por causa Tipo, mesmo assim A diferença entre 20 levels Deve ser muito pra eles, né? Então deve ser por causa disso, eu acho Mas Vai ser pouco pra eles Pra 20 levels É, então Mas enfim, rapaz Esse aqui foi o vídeo Espero aí que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Então se inscreve aqui embaixo Que ajuda muito É nóis Falou E fui